A CIDADE NO BRASIL É feito à luz de três escolhidos do guia que então escreveu e descertos da poesia de Álvaro de Campos. Ter comigo nos meus sonhos pesadelo de brancura, meu mistério de Lisboa, sempre que se põe o sol. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta daquilo que fui outra hora. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta do sentir da nossa fé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL